Francisquine, numa foto, ao lado do Bolsonaro, ele fazendo uma imagem, dando um tiro na cabeça de um boneco representando o Lula. Isto é fascismo, isto é violência. O PT é um partido que nunca pegou a violência, nasceu de uma crítica aos países autoritários do leste europeu, prega o socialismo libertário, com igualdade, justiça e liberdade. Mas eu gostaria, deputado Pérez, primeiramente, de perguntar sobre um ponto que você disse em seu discurso. Você disse que você segue o socialismo libertário. Você segue mesmo? Se você segue, renuncie ao seu mandato. Porque socialismo libertário, basta ler no Google, em qualquer livro minimamente raso, você vai ver que coaduna com a anarquia. E o condimento de validade de nossos mandatos, de nosso sistema jurídico-uncional, não tem nada a ver com a anarquia. Então, ou o senhor está de má fé, ou o senhor não sabe o que você fala. Segundo ponto, deputado Pérez, fascismo. Tem uma definição bem legal do Instituto Ludwig von Mises, que foi um grande economista, esse sim, libertário, um cara inteligente, que lançou muitas bases do pensamento ideológico da economia de direito do nosso país. O fascismo, deputado Pérez, é o sistema de governo que opera em conlui com grandes empresas. Quem que operou com grandes empresas nos últimos anos? Quem que operou com Odebrecht, OAS, UTC, Toyo Cetal, JBS? Foi o PT ou não foi? O fascismo, deputado Pérez, planeja centralizadamente a economia, subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas. Da onde surge Daniel Dantas, da onde surge André Esteves e os banqueiros que nunca lucraram tanto quanto no governo petista? E eu continuo. No fascismo, nega-se direitos e liberdades fundamentais ao indivíduo. Quem que é a favor e contra a liberação das armas para o cidadão de bem? Vocês já viram algum fascista defender o direito e a liberdade ao cidadão de bem portar uma arma dentro de casa? Não. Quem defende o desarmamento é o PT. Quem defende, historicamente, o desarmamento é o fascismo e é o nazismo. E, por fim, deputado Pérez, o fascismo torna o poder executivo o senhor irrestrito da sociedade. O que nós pregamos na direita, principalmente aqueles liberais na economia e conservadores nos costumes, é que o indivíduo está acima do Estado e não o contrário. É que a família está acima do Estado e não o contrário. Então, acusar de fascista sem saber fundamento, eu digo que o senhor está muito errado. E lanço um desafio, deputado Pérez. Você me chamou de fascista porque eu segurei, junto com o Jair Bolsonaro, um pichulecão do Lula, o nosso presidiário aqui, o nosso mau inquilino aqui em Curitiba, e o deputado Bolsonaro fez uma pose em tom de brincadeira apontando para a cabeça do Lula. Isso é uma brincadeira. Agora, deputado Pérez, sabe o que não é brincadeira? Não é brincadeira invadir propriedade dos outros no interior do Estado. Não é brincadeira invadir nossa capital da Lava Jato com um bando de maconheiros que estão ali destruindo a rotina de trabalho das famílias que moram perto da Polícia Federal. Pessoas que não têm condição de ir para o seu trabalho porque têm medo de sair na rua, porque tem gente fumando maconha, cheio de garrafa quebrada, de álcool, de vodka, um monte de arrua cero do MTST, do MST e outros movimentos. Isso não é brincadeira, isso é realidade. E quando a realidade bate na porta do PT, vocês vêm com aquele socialismo de gaveta, com aquele moralismo de fundo em que tudo é bonito e ninguém fez nada pelo país. Só vocês fizeram. E eu lanço um desafio. O desafio é o seguinte. Vocês chamam Bolsonaro de machista, sexista, taxista, bicicletista, motociclista. Mas eu quero que o chamem de corrupto, de ladrão ou de bandido, assim como eu faço com o ex-presidente Lula.